Música Uma faca chamada desconfiança Fez o meu coração quase parar de bater Esse amor fraco quero me esconder Então pego minha luz pau e começo a tocar sem parar Música Não é ficção Música Música É matemática e ciência Mas eu odeio língua portuguesa Cansei de procurar a resposta certa Porque mesmo que eu tente não consigo acertar A tarefa de hoje é sobre a minha vida Acho tudo tão triste e me sinto perdida O que eu não entendo é como se poderia Essas nossas vidas é meio sombias Do que vai entender esses cardes na lança Se não conseguimos ler na mente da criança O que foi que fez seu coração te espedaçar Me diga quem foi, me diga quem foi Do que vai entender a lição de ciência Se a conta do pés famoso não consegue soltar Me diga o porquê você não consegue enxergar O que vai fazer nem importaria Não importa o que eu faça, ninguém vai ligar Ninguém ouvirá o que eu quero dizer Fica perdido nesse mundo de ilusão Pra mim Não vale de nada A tarefa de hoje é sobre a minha vida Acho tudo tão triste e me sinto perdida O que eu não entendo é como se poderia Essas nossas vidas é meio sombias Do que vai entender esses cardes na lança Se não conseguimos ler na mente da criança O que foi que fez seu coração te espedaçar Me diga quem foi, me diga quem foi Do que vai entender a lição de ciência Se a conta do pés famoso não consegue soltar Me diga o porquê você não consegue enxergar O que vai fazer, o que vai fazer Quem não esforçou na hora de estudar Quem foi que desistiu do seu sonho de infância A pessoa que jogou todos seus sonhos pro ar Me diga quem foi, eu já sei quem foi Nesse mundo de adultos você vai se dar mal Para começar o que é raiz e ser adulto afinal Não quebra você, tudo isso parece normal O que vai fazer é impotoria Não posso militar Não pode estar Obrigado.